Retorno da Série B, sexta-feira, com três importantes jogos. Esse vídeo aqui eu vou trazer o jogão entre Paissandu e Santos, que vai acontecer no Mangueirão. Mas hoje temos na ressacada, por exemplo, Havaí contra o Operário. Esse jogo vai acontecer às 19h15. Às 20h temos o jogo do Paissandu contra o Santos. E às 21h nós teremos Mirassol contra o Brusque. Então são três bons jogos para abrir aquele retorno. Vamos abrir esse retorno aí. Todo mundo agora em busca dos seus sonhos. E o jogo entre Paissandu e Santos. O que esperar desse jogão? Com certeza jogo bom. Falando ali pelo lado do Paissandu, nós temos um bastidor aquecido no papão. Trouxe aí a notícia nessas últimas horas aí da saída do diretor executivo Ari Barros. Ele que estava à frente do time desde 2023, desde março de 2023. Ele foi o responsável, por exemplo, por várias rescisões bem feitas. Porque a rescisão precisa ser bem feita para não dar dor de cabeça futura para o time. E também ele foi o responsável pela montagem do elenco da Série C, que deu certo, que acabou conquistando o acesso. Inclusive ele foi o responsável por trazer Helio dos Anjos ao Paissandu. Inclusive, os dois juntos, essa dupla aí, junto com o Maurício Edinger, eles conquistaram o acesso, Copa Verde e o 50º Campeonato Paraense. Então, dando méritos a quem tem que dar, claro. Só que o desgaste veio acontecendo, principalmente por viver ali intensamente o jeito Helio dos Anjos de ser. O Ari Barros também não deve ter uma natureza fácil. E contra o novo Horizontino, foi ali a gota d'água. E desde então, eles têm tido problemas internos. E nessa de ele ou eu, acabou ficando o Helio dos Anjos no Paissandu. Lembrando então que Paissandu e Santos, no primeiro turno, ficou 2x0 para o time do Santos. Lá na Vila Belmiro, estádio vazio, o Santos ainda estava cumprindo a suspensão de mandos de campo. Foram ali duas falhas do Gabriel Bispo. O torcedor do Paissandu deve se lembrar muito bem. O Paissandu não fez um mau jogo naquela partida. Mas, devido falhas individuais, tomou um gol ali, um gol do Pedrinho e outro gol do Guilherme. Então, essa foi a partida do primeiro turno. O último jogo do Paissandu, pela Série B, foi aquele incrível empate no último minuto contra o Vila Nova. Gol do Lucas Maia. Só que, qual é o problema atual do Papão hoje que vem trazendo uma pressão interna para dentro do time? O time já não vence há três partidas. E chegou a ficar, por exemplo, a três pontos do G4. Aquele famoso balde de água fria, né? E nesse meio termo aconteceu a primeira derrota dentro de casa após mais de um ano. Dentro da Curuzu, né? Então, tudo isso, né? Acaba que potencializa o emocional da turma toda. E aí, é o que vem pegando. Mas, o empate, né? Ali no último minuto, deu aquela oxigenada. Aquele empate que acabou ficando com sabor de vitória. Até pelas circunstâncias da imprensa goiana ali, que gerou um clima naquele jogo. Não sair derrotado representava muito para o Paissandu. E foi o que aconteceu. Servindo de oxigênio para esse jogo contra o Santos. Expectativa de casa cheia no Mangueirão. Aquela pressão linda que a gente que acompanha o futebol sabe, que a torcida do Paissandu sabe fazer. Então, vai ter casa cheia, sim. E o Paissandu vai fazer festa, né? Tem bandeirão, que eu já vi imagem para todo lado e nas redes sociais. Então, vai ser jogo bom. Já pelo lado do Santos, né? O Santos já vive um bom momento na Série B. Passou por percalços, mas o atual momento é bom. Apesar de ter sofrido um empate ali contra o esporte dentro de casa. E o Santos, né? Empatar dentro de casa já é o suficiente para deixar o torcedor meio com a pulga atrás da orelha. Pelo momento, né? Vamos dizer assim, macro do time do Santos. A queda para a Série B. Então, a torcida vive a expectativa de uma retomada dentro do Mangueirão. Ou seja, vencer fora de casa seria muito importante para o Santos. Porque, com esse empate, ele viu times como o Novo Horizontino e o Mirassol encostar ali na liderança. Então, o treinador Carilli vive a expectativa de remontar o mesmo time praticamente. A estrutura do Carilli não muda muito. Inclusive, eu fazendo os estudos para levantar esse pré-jogo aqui para vocês. Foi isso que eu vi de unanimidade em todas as redes independentes do torcedor Santista. O Carilli não varia muito o time do Santos. O que tem de novidade? Na lateral direita, que o Sherman acabou sentindo lesão. Quem deve vir para o jogo é o Rodrigo Rodrigues. E na zaga, o Gil Sentiu. O Gil Sentiu, quem deve entrar é o João Basso. E a outra novidade no time Santista é o Pedrinho, que estava meio chateado por não estar recebendo oportunidades. É o que nós falamos aqui. O Carilli não varia tanto. Nós temos casos, por exemplo, de jogadores que entram bem, marcam. O menino da base que esqueceu o nome dele. E depois você não vê mais ele sendo escalado no time. O Carilli não tem um pouco dessa gestão. Poxa, se o cara entrou bem, vou deixar ele começar de titular naquela outra partida e tal. O Pedrinho, por exemplo, fez boas partidas, mas sentiu que perdeu espaço dentro do time. E durante a semana ameaçou uma saída do Santos. Mas voltou atrás, pediu desculpa para o elenco. Foi ali e falou, galera, desculpa. Estava com a cabeça quente. Capaz foi sim, meu empresário e tal. E estou no Santos, estou junto. Vamos subir aí o peixão. Então o Pedrinho está à disposição novamente. Para vocês terem ideia, contra o esporte nem relacionado ele foi justamente por causa dessas conversas aí de possíveis vontades de sair do time Santista. Como que vai então o time a campo, tanto o time do Santos como o time do Paissandu, mantendo aqui a nossa tradição do canal. Eu sempre trago primeiramente o visitante, né? Então o visitante Santos vai com o Gabriel Brazão no gol. Na direita é Rodrigo Ferreira, né? Falei Rodrigo Rodrigues. Na zaga o João Basso, né? Vai entrar no lugar do Gil. E também o Jair. Os dois vão fazer a dupla de zaga aí. João Basso e Jair. Na esquerda o Escobar, que já vem sendo titular. Na volância, João Smith e Pituca. Baita dupla de volante Santista, né? Diga-se de passagem. O Serginho vai ficar responsável pela criação do time. Ele que vem conquistando o seu espaço aí na equipe desde que o Juliano machucou, né? Ele não saiu mais da equipe. É o titular agora na posição. Até porque não tem, né? Alguém com essa característica ali de meio de criação. Na ponta esquerda nós teremos o Guilherme, né? Baita atacante. Na ponta direita, Otero. Baita atacante também. Especialmente nas bolas paradas. E na frente, o centroavante, Júlio Fuch. O grandão ali. Fazendo com que o Santos busque os gols ali. Beleza? Então esse é o time do Santos. Então que não conta nem com o Sherman e nem com o Gil. Vale lembrar. Tá bom? E o time do Paysandu. Como que vai para a partida? Diogo Silva no gol. Edilson na direita. A dupla de zaga. Que na minha opinião é a melhor composição de dupla de zaga. Que é o Jefferson Quintana. Atenção. Ele não joga desde a rodada 12. Então ele volta ao time. E o Lucas Maia. Então a dupla de zaga Quintana e Lucas Maia. Na esquerda, o Kevin. Que vem sendo bem questionado pela torcida, né? E precisa de fato aumentar o seu sarrafo de jogo. Não vem bem. E o Keffel não tá em condição de estrear ainda. Não tá no ideal, né? Que é a grande expectativa aí do torcedor do Papão. Que foi a nova contratação recente aí. Na volância. O baita meio campista João Vieira, né? Que inclusive ficou bem com a faixa de capitão, viu, João? Leandro Vilela também na volância. Meio campo de criação. Nós teremos ali o Cazares. Na ponta esquerda, nós teremos o Paulinho Boia. Mas tem uma dúvida. Pode ser que surja o Wesley Garcia. Talvez. Na ponta direita, nós temos o Jean Dias. E na frente, o Nicolas segue lesionado. E quem vai pra partida é o Juan Ribeiro. Eu sempre lembro, torcedor do Paysandu, que o Juan Ribeiro fazia essa função de centroavante lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Que ele chegou a ser artilheiro. Então, essa é a função dele. Quem sabe, à medida que ele for pegando o ritmo de jogo aí, ele não se torna aí uma potencial, né? Reforço. Aqueles reforços que é encontrado dentro do próprio time, né? Então, o torcedor do Papão precisa torcer pra isso acontecer. Até porque, né? Só tem suposições de possíveis reforços aí para o ataque que nunca chega, né? Então, pessoal, vamos também dar uma olhada agora como, né? Que está o clima na torcida desses times. Eu sempre gosto de olhar, né? Então, vamos ver aqui, primeiramente, né? Lá no Santos. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar essa postagem do jogo aqui, ó. Meu humor de sábado vai depender disso. Santos fora de casa. O cara falou que não vai bem. Vamos olhar, então, já já como que é o Santos fora e como que é o Papão em casa. Vamos pra cima deles. Que hoje não desperdice mais três pontos. Dá até de exame ver esses caras no meu peixão. Não tinha outro jogador pra estampar essa chamada. Galera, tá pegando no pé. Ó, vamos ganhar Santos. Aí o povo é o mínimo, né? Hoje é o dia de acompanhar os craques Rodrigo Ferreira e Serginho com o manto do peixe. Estão pegando no pé dos dois jogadores aí, do lateral e do Serginho. E aqui, né? O Santos já em Belém, né? O jogo é no Mangueirão. Eu te amo, Santos. Mas hoje é bicolor com certeza. Que torce pros dois times. Bem-vindos. A galera dando boas-vindas, né? E aqui a torcida do Paysandu. L dos Anjos fazendo análise do adversário. Casares vai deitar nesse jogo de hoje. Ah! Pode acontecer a lei do ex, né pessoal? Tanto pro Casares e também pro Robinho, né? Ambos já jogaram no time do Santos. Será que vai valer a lei do ex? Ah, vamos ver aqui algumas coisas aqui, né? Vamos ganhar se Deus quiser. Pra calar a boca da imprensa de São Paulo. Ah, inclusive chegou alguns recortes nas minhas redes sociais. Os caras falando que o Casares tá jogando bem no Paysandu porque não tem pressão. Rapaz, esses caras não acompanham futebol, não? Parece que não, né? Eu acho que o cara pra falar uma coisa dessa... Rapaz! Pressão do Paysandu é gigante, meus amigos. Não rende não pra vocês verem. Não entendo não. Às vezes os caras ficam num cercadinho lá no Rio-São Paulo. Complicado, né? Não vou falar aqui não porque senão derruba meu vídeo. Ó, alguém tem ingresso... Ixi, alguém tem ingresso pra vender? Só ganha hoje na moral. Pessoal aproveitando pra fazer as vendinhas aqui de ingresso. Pelo amor de Deus, vençam hoje. Hoje eu sonhei que o jogo ia ser 4x3 pro Paysandu. Então, um pouquinho do clima pra vocês. Vamos ver então, pessoal, como que... Como que é o time do Paysandu dentro de casa e como que é o time do Santos, né? Fora de casa. Acho que é uma comparação interessante, ó. Se nós olharmos aqui, ó. Dentro de casa, nós temos aqui o time do Paysandu, né? Tá ali na 16ª colocação. Fez apenas 14 pontos. Fala assim, poxa, mas você falou que a última derrota do Paysandu tinha sido um ano atrás? É, mas o time empatou bastante, né? O time tem aí 5 empates, ó. Uma derrota apenas e 3 vitórias. Então, né? Tem isso. E fora de casa, como que é o time do Santos? Não é ruim, né? É o terceiro colocado. Então, é um jogo que vai valer a pena a gente acompanhar. Na classificação, nós temos o time do Santos, que é o primeiro colocado com 34 pontos. E nós temos, então, o time do Paysandu, que é o 14º colocado com 24 pontos. Caso vença, o time do Papão pode entrar ali, né? E se firmar na parte de cima da tabela. O top 10 ali. Primeira parte, né? Que nós falamos. Então, é um jogo muito importante, né? Principalmente pelos bastidores do time ali. Com certeza, nos bastidores, ficam medindo a força, né? Hélio dos Anjos e tal. Então, é um jogo interessante pra esse sentido, né? Então, vamos acompanhar esse jogo aí. Você, torcedor do Papão. Você, torcedor do Santos. Muito obrigado por estar aqui até agora no nosso vídeo. Não deixem de curtir o nosso material. Se inscrever no canal. E também ativar o sininho. Para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.